O que é tu? A Mãe Amor, eu não sou o Matho. Eu não sou o Matho. Eu não sou o Matho. O Lourinho que entra a alegria. Eu não sou o Matho. O Matho de Matho. O Matho de Matho é sempre aqui para o Matho. Matho assim, o Matho de Matho está comigo. Matho do Matho está comigo. Eu não posso mais amá-lo. Apoio A moça, meu amor. Prends a pata, prends a pata de trujete. A pata de ma cana gaga y a poussäen porha evas outra. Obrigado.